Homens e mulheres, jovens, crianças, para serem ousados pelo Senhor Jesus nesse ouvido. Nessa geração. Suda-me, Senhor, e me conhece bem. Suda-me, Senhor, e me conhece bem. Suda-me, Senhor, e me conhece bem. O salão que brilha à noite como um monte sobre as águas como abrigo do deserto. Suda-me, Senhor, e me conhece bem. 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 Riúntame Como uma noite brilha, noite, noite e fogo Como uma brilha no deserto Como uma festa que a tempo volta Eu não quero ser da bandeira 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 Usa-me, Senhor Usa-me 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 Música 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 Mais ou menos oito de vocês. Música Vem pessoal! E ai galera? É o seguinte, a gente sente uma solidão tremenda de ficar aqui sem vocês. Vem pra cá, vem. Vamos encher aqui, ó. É, pode vir, pode vir. Aqui que é o lugar. É claro. Vai conhecer agora a música do Abraço, hein? Peraí, vamos te soltar um pouco, beleza? Sentir? Então, olha, vamos te soltar um pouco. Abraça já. Vamos pegar um pouco. Só que o que eu disser, abraça já esse abraço do esquerdo, da direita. Fica atrás, da frente, tá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Aposto pra vocês, meu irmão. É isso? Ooooooh. Esse ovo. Vamos a gente ver o óleo. Esse ovo. Ó aí. Ooooooh. Vai ser o óleo. Vai ser o óleo. Ooooooh. 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 Essa coisa assim, ó. É o óleo. Ooooooh. 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 Estamos também na comunidade Iogurte, que é assim, sorriso, tudo pela graça. Você tá lá, amor, arrecado, se associe e por aí vai. Muito bem, não se esqueça, eu vou estar lá atrás, mas nós vamos cantar uma canção agora, que é o seguinte. Diz assim, ó, não pare. Quero ver que vocês vão estar perdendo atenção, hein, gente. Vai ter uma hora aí que a gente vai parar. Vai, 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 vai. 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 Já nasceu com jeito pra super-herói Os nossos sonhos a gente é que constrói É vencer dos limites Escalando por beleza Conquistando o impossível Pena fé Campeão Te vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu Se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Os nossos sonhos a gente é que constrói É vencer dos limites Escalando por beleza Conquistando o impossível Som de mim, Senhor E me conheces Quebrando o meu coração Descobro Osa-me Osa-me Como um sol Que brilha a noite Como um sol Voltados como amigos, um exemplo